Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, aqui eu vou mostrar um pouco dos meus desenhos de 2023, vou colocar aqui no canto, 23 foi esse, do Dragon, quando eu fiz ele eu fiquei muito feliz, daqui é o Zurg, logo quando saiu o filme do Buzz Lightyear, eu desenhei, daqui era para ser o Crypto, que a minha esposa tinha pedido para me desenhar, mas não ficou tão bom assim, daqui foi outro Dragonoid, outro Zurg, eu fiquei tão empolgado com aquele, vou desenhar outro, esse aqui vai ficar melhor, daqui é o Momo, daqui é o Gojo, do Sonobisquedal, foi logo quando lançou, daqui é o Dolby Funny, eu curti muito desenhar ele, daqui é o Izumi, muito azar, esse daqui é o Miyuki, isso é que legalzinho, aqui é o Maxor, esse daqui é o Maxor, né, de Chaotic, eu comecei a desenhar com o intuito de desenhar eles, todos os personagens deles, de Chaotic, porque eu gostava muito do desenho, daqui é o Lloyd, do Spice Family, né, daqui é o Cell, Potter, não sei o nome, aí aquilo lá, não ficou bom, eu fiz esse para ela, só que acabou que ela não, não utilizou, aí desde então, eu não desenhei mais esse caderno, já comecei a fazer os desenhos mais assim, não sei se vai dar para ver, ó, o Cell, aí tem a Ania, deixa eu virar aqui um pouquinho, depois o reflexo não bate, a Ania, essa Ania ficou fofinha, mas achei que dava para melhorar alguma coisinha nela ainda, daqui é o Kazuya, do Namorada de Aluguel, daqui é o personagem principal do Nisekoi, eu curto muito esse anime, é muito legal, daqui é o Nisekoi também, Haku, é o nome dele, Nisekoi, agora, esse aqui é o Sukuna, não vou conseguir lembrar o nome do anime dele, mas acho que ficou até que ficou bom, ficou legal, eu acho, aí esse daqui, Cell e Frieza, esse daqui eu não lembro de qual que era, eu lembro o nome porque tá escrito, mas eu não lembro qual anime que era não, pego uma coisinha, aqui eu desenhei a Komi, não gostei muito desse desenho da Komi, ficou muito bom, daqui é o Gohan, foi um dos melhores que eu já desenhei, a minha esposa me ajudou, em alguns traços, meu que estava meio torto assim, ela pegou e me ajudou a fazer tudo bonitinho, ficou muito top esse desenho, muito top esse desenho mesmo, esse daqui foi da Consciência Negra, que eu desenhei, mais Morales, eu acho que ficou legal, acho que ficou bem legal, daqui é o Kyo, Souna, ou Souma né, é do Fruits Basque, é bem legal, se não me engano é do Fruits Basque mesmo, mas é muito bom, muito terminando, daqui é o Superman, daqui é o Anjo, uma foice na mão, que eu copiei do Pinterest, daqui é o Ban, em duas versões diferentes, ele aqui meio chateado, e ele aqui tipo meio animado, pra alguma coisa, esse aqui é o Slandank, não lembro o nome dele, Slandank, aqui é o Gato de Botas, só que ele pequenininho, um dos primeiros animais que eu desenhei assim, achei muito legal, é o Frazino, ficou muito legal também esse, é o Frazino, Pequeno Urso, desenho que passava na cultura, acho que algumas pessoas lembram disso, aqui é o unicórnio que minha cunhada fez pra mim, aqui eu tentei fazer alguma coisa realista, não ficou ruim, mas dava pra melhorar bastante aqui, pra fazer um semi-realista né, daqui é o Adão Negro, mas eu curti, ficou legal até, eu mudaria bastante coisa hoje, mas ficou bom, ficou legal, daqui é o Luigi, curti muito esse desenho do Luigi, daqui é o número 4, do KND, a turma do bairro, era muito bom esse desenho, muito bom, daqui é o Saitama, gritando, bravão, daqui Fogoku, instinto superior, esse daqui é o Chapolin colorado, em versão anime, eu curti muito esse Chapolin, o melhor Pokémon pra mim, que é a Gardevoir, é o melhor Pokémon, de todos ó, vou gostar muito dela, esse daqui é a Jude, do Zootopia, eu desenhei aqui na minha nova casa mesmo, foi um desafio da, eu e minha cunhada, esse daqui é o Garfinho, eu achei que ele ficou muito bonitinho, eu me meti essa cena, ele pegando, olhando um Garfinho, olhando uma colher e falando, será que ele não vai se mexer, não vai se mexer, muito legal, esse daqui é o Uraraka, do My Hero Academia, esse daqui é o Donkey Kong, só que em versão anime, né, eu curti muito quando eu fiz esse desenho, achei muito legal, muito legal mesmo, o Goku, o olho dele tá totalmente torto, tá um negócio muito feio esse olho aqui, mas, ficou bom, pra época assim, ficou bom, cebola, achei que ficou muito legal isso daqui, dá pra ver a mão dele segurando, abandando e puxando, ficou muito legal, esse daqui, do Beyblade, não sei o nome dele, mas, me desafiaram a desenhar, eu desenhei, bem grande assim mesmo, o cabelo deles, se não me engano, o YouTube pediu pra me desenhar, eu desenhei, se não foi do YouTube, foi do TikTok, pediu pra desenhar a foto do perfil dele, eu peguei e desenhei, esse daqui, é do Demon Slayer, eu não lembro o nome dessa personagem, foi um desafio também, me pediram pra desenhar, e eu desenhei, esse daqui é o Groot, esse daqui foi um dos desenhos mais fofinhos, que eu acho que eu já desenhei, ficou muito bonitinho esse Groot, muito bonitinho mesmo, eu curti muito, coração com um gato de óculos, bom, esse daqui era pra ser o do Monstros S.A., achei muito fofinho, mas ficou, pelo, as manchas roxas, com o pelo verde, parece, esse daqui, era aquele joguinho, que esse bichinho tem que comer, o doce, eu não lembro o nome, eu coloquei, Cut, Cut the Rope, acho que é assim que se pronuncia, não sei, mas, era muito bom esse jogo, o Deco, gritando, Mahiro Academia, aí aqui, eu tentei desenhar mais um semi-realista animal, eu acho que ficou, legal até, legal, daqui é o, Nick, do Zootopia, eu achei muito legal esse, ficou muito bom, esse daqui é o, Dark Leão Moon, do Digimon, eu curti muito, quando eu consegui desenhar ele, eu fiquei muito, muito feliz, que eu não, pensava que eu não iria conseguir, que eu consegui desenhar ele, pra mim ficou muito bom, muito bom mesmo, esse desenho, esse daqui é o Silver Fang, do Oni Punch Man, esse daqui eu tentei, tentei desenhar uma cena, do Saitama, enfrentando o Garou, melhoraram, mas ficou bom, aqui é um gatinho, gatinho Dark, gatinho, anjo, vai, vamos dizer assim, achei que ficou legalzinho, ficou bem fofinho, bem fofo também, daqui é o Steve Pizza, o Steve Pizza, ficou muito legal, muito bom mesmo, eu curti muito, quando eu desenhei ele, daqui é o Harry, Harry Potter, achei que ficou muito legal, também, muito bom, esse daqui, é o Rocky, do Fuga das Galinhas, pra pintar né, esse daqui é o Bobby, dos Minions, daqui era pra ser o olho, de uma coruja, eu não curti muito, achei que, ficou tão legal assim, quanto poderia ter ficado, mas, fantasminha com chapéu, um dinossauro, um dinonauta, um dinonauta, daqui de Dia das Mulheres, desenhou uma flor, acho que ficou legal, aqui desenhou um cucumelinho, eu não lembro, o nome desse personagem, não lembro, não lembro, não lembro, é um rosa, que ele incha, não lembro, se você souber, deixa aqui embaixo, nos comentários, pra gente, aqui é o cucumelo do Mario, achei que ficou muito top esse, muito legal, o efeito dele e tal, essa poçãozinha, eu também curti, ficou muito bom, e o último que eu desenhei, o slime, e aqui, só folha de sulfite agora, lá tem esse sorvetinho, que eu curti muito, achei ele muito fofinho, pra quem, quer ver como é que desenha ele, vai ter um vídeo dele no YouTube, quase todos esses daqui, tem vídeo no YouTube, viu, é que era pra ser um alienígena, um negócio na cabeça, eu tentei inventar, e não deu muito certo, esse daqui é a Ravena, achei que ficou muito legal também, a Ravena, esse daqui, o olho do Itachi, Itachi né, no caso, mas, eu foquei bem no olho dele, achei que ficou muito legal, esse olho dele, pote o Donuts, achei que ficou muito legal também, o Donuts, Jiraiya, achei que ficou muito legal, o Mike, o Deco, esse daqui tem um pouco de trabalho, mas, eu curti, achei que ficou muito legal, bem proporcional assim, esse daqui é o Goku Mystic, ou, tinta superior também, não sei, não sei nem como é que eu posso chamar, eu curti, eu fiz ele tipo segurando aqui, o poder na mão, achei legal, o efeito assim, dele e tal, talvez se eu tivesse pintado ele, teria ficado melhor, mas eu curti, esse daqui é o Goku, quando ele está pequenininho né, ele está conhecendo os poderes dele e tal, e, né, o macacão atrás, eu ia pintar, mas, ia fazer maior aqui, só que eu fiquei com um pouco de medo, de acabar estragando o desenho, então, eu acabei deixando assim mesmo, daqui foi quando, logo quando lançou o Besouro Azul, eu tentei desenhar, que eu achei da hora, mas, não ficou tão bom, esse daqui é o Rick Mori, eu curti muito esse desenho, esse efeito que eu dei neles, achei muito legal, muito legal, esse daqui eu acho que foi um dos únicos, que eu pintei, que é a Daisy, a princesa Daisy do Luigi, se não me engano, achei muito legal, foi um dos únicos, eu acho que eu pintei, esse daqui é o Duke, do Johnny Test, eu curto muito esse desenho, Johnny Test, é muito bom, tanto que eu fiz o Johnny Test aqui também, eu acho muito legal o Johnny Test, eu curto muito esse desenho, Sr. Gus, que é do Titi Uauvô, é muito bom também, muito bom, muito bom, esse daqui do Titi Uauvô, muito legal, muito bom, vamos lá, daqui é a Peach, curti muito desenhar essa Peach, acho que ela ficou muito bonita, achei, eu só deveria ter pintado ela, talvez, achei, Snoopy, achei que ficou muito bonitinho, esse Snoopy, Titi Uauvô, desenho o Sr. Gus, o Steve Pizza, não podia deixar de desenhar o Titi Uauvô, né, se eu gostei muito desse Titi Uauvô, ficou legal, ficou muito bom, Tom e Jerry, daqui foi um dos primeiros, e quase um dos únicos, dos últimos, né, que eu desenhei, tipo, fazendo um 3D, assim, ó, eu curti, ficou muito bom, parece que ele tá saindo do papel, não sei se dá pra você ver, pra vocês verem, parece que ele tá saindo do papel, ou eu curti, ficou legal, um peixe, acho que ficou legal esse peixe aqui, professor Otônio, tá, lembrando, depois do professor Otônio, esses aqui, os de baixo, eu não curti muito, eu comecei a desenhar, só pra poder, fazer conteúdo, e tipo assim, não compensa, quando você começa a desenhar, só pra fazer conteúdo, assim, na pressa, assim, o desenho não sai tão bom, tá?